Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bora pra mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, gente, eu tô realizando um grande sonho meu. Desde pequena, eu sempre achei lindo nas casas das pessoas onde eu via. E eu sempre falava que eu queria ter uma, um dia numa casa, quando eu tivesse adulta e tivesse a minha própria casa. Eu sempre falava que eu gostaria muito de ter esse algo que eu vou mostrar agora pra vocês, que a gente tá fazendo aqui em casa. E Deus realizou esse meu sonho. Então, ó, se você tiver um sonho aí de infância, um sonho aí que você acha que é impossível, gente, corre atrás. Pede a Deus que você vai conseguir realizar. Nada mais é, gente, do que uma despensa. Eu sempre achei super fofinho, sabe? Você ter um canto, um lugarzinho, um organizadinho pra colocar todas as suas compras. E você ter acesso entrando dentro desse ambiente pra poder organizar, guardar, né? Olhar a data de vencimento. Nossa, é maravilhoso. Mas é igual closet, né? Acho que todo mundo tem vontade de ter um closet. Assim é a dispensa também. Então, a novidade que eu quero contar pra vocês hoje é que nós estamos fazendo uma despensa maravilhosa. Só que a dispensa não fica pronta de um dia pro outro. Então, eu comecei a fazer ela alguns dias atrás. E vim gravando passo a passo. Como tudo começou, de onde se veio a ideia, né? No caso, qual foi o ambiente aqui de casa que a gente escolheu pra fazer. Porque eu não construí. Eu só adaptei um cômodo que eu já tinha aqui. E vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Então, agora vocês vão ficar com todo o comecinho da obra. Desde colocando piso, revestimento, organizando tudo. Vitrozinho, fazendo parede. E depois eu volto pra vocês. Pra mostrar como está ainda hoje. Não está terminado ainda. Falta pouquíssimas coisas. Então, no próximo vídeo a gente já vai fazer o tour por ela. Completo, com compra, com tudo. Bem maravilhosa. Pra vocês verem realmente como funciona e como fica legal. Mas, ó. Acompanha tudo. Desde o começo. Já pega de dica aí pra vocês. Pra um dia fazer na casa de vocês. Vocês vão ver que não precisa de muito espaço. Tá bom, gente? Então, ó. Bora lá. Fica agora com o comecinho da obra. E já já eu volto mostrando como está, tá bom? Agora nós estamos fazendo já a colocação aqui do vidro. Da dispensa. E o seu Dijama dando um acabamento. Ó como tá ficando bonito, ó. E nós vamos fazer o revestimento dessa parede. Ó, vai ficar show de bola. E o piso também. Então, vocês vão acompanhando aí, ó. Cada detalhe da obra aí, ó. Ó o capricho do acabamento do seu Dijama, hein? E bora aqui pro canal Família Lopes. Compartilha esse vídeo aí, pessoal. E vamos pegar esse estímulo. E reformar a casa, construir. Morizinho, hoje é segunda-feira. Depois que eles encheram lá, né? A escada. Agora ele veio e colocou o vitrozinho aqui. Que eu acho que o Amalfi já mostrou pra vocês. E agora já tá colocando o revestimento da parede. Olha aí. Ai, que bom. Daqui a pouco já vai tá toda revestida aqui a parte da despensa. Eita, amores. Mais um dia de obra que o marido tá ali. Tá fazendo aí, gatinha? É, que limpa. O Amalfi tem aparecido muito assim, né? Pra vocês, gente. Mas não tem como, tá, gente? Tem muito calor. Não, e não é sem camisa que eu tô falando, não. É assim, cheio de cimento e pó. É porque não tem como, né, gente? Fazer essas coisas e não se sumir. Ainda mais que ele é o ajudante do pedreiro. Aí agora, falta só os recortes, né, amor? E o piso. O piso e eu vou rejuntar, né? Aí tem que rejuntar. Gostei que foi junta seca, né? É bem legal. Foi bem junta seca. Ficou um pouquinho separada. É, ficou um pouquinho, bem pouquinho. Menor que a gente pôde deixar, por causa do piso. Aqui nós deixamos o litrozinho pra circular o ar. O que nós vamos colocar? Uma tela pra não entrar inseto, como barato. Esses bichos, né? Que não pode ter em lugar que tem comida. Então vai ter uma tela e uma grade também de proteção, né? E é isso. Vai ficar bem legal. Então vamos acompanhando aí a nossa despensa. Futuramente, mais pra frente, o rapaz vai colocar um gesso aqui. Pra poder colocar bastante iluminação, né, amor? Fica legal, né? Vai ser um forro de gesso. Isso, colocar um forrinho de gesso. E esse buraco da frente. Esse buraco da frente nós vamos tampar. Mais pra frente, antes de eu colocar... Antes de a gente colocar esse vídeo no ar, eu vou mostrar tudo pra vocês. O armário ali colocadinho. Aí vocês vão entender como vai ficar legalzinho aqui, tá bom? E é isso. E hoje é quarta-feira. Sua Djalma tá aqui. Já colocando o piso. Tudo bem, Sua Djalma? Tudo bem. O Djalma tá ali, ó, colocando já o piso. Outra coisa que eu não mostrei foi ele colocando esse lado. Esse lado de início eu não iria colocar, mas aí a gente viu que eu comprei muita peça. Então, aí eu peguei e falei, ah, então vamos colocar ali logo. Ainda vai sobrar pra colocar em outro canto que eu quero. Então, deu certo pra colocar nessa parede também. É porque aqui eu queria colocar adesivo. Porque quem tá aqui na cozinha, ó, que chegasse, quando essa porta estivesse aberta, já ia dar de cara com adesivo ali. Gente, eu sou apaixonada por adesivo, que na cozinha tem e eu queria pôr um na lavanderia, na lavanderia, ó, na despensa. Porém, o azulejo não impede de eu colocar o adesivo. Óbvio que eu não vou poder colocar assim, né, na parede toda. Mas eu vou pensar depois colocar uma prateleirinha, colocar alguns enfeites ali. E também tem aqueles adesivos menores, né, que eu posso espalhar assim pela parede. Então, é isso. Por isso que eu não queria colocar azulejo. Mas tudo bem, não tem problema. Então, a sua Djalma agora tá fazendo aqui o piso. Eu simplesmente amei essas florzinhas, amores. Nossa, vocês não têm noção, não. Tô apaixonadinha por elas. Quando ficar tudo pronto, eu vou do lado de fora pra poder gravar pra vocês. Ali, ó. Aí falta ele terminar aqui. E já mostro pra vocês. Então, ó, os servicinhos de hoje aí, quarta-feira. Ontem foi terça, ele fez esse lado aqui. E quarta-feira tá fazendo o chão. Amor, bom dia. Que faz isso aí? Oi. Tá fazendo? Eu juntando o piso. Vai rejuntando o piso. Olha como tá ficando legal. Que cor que você escolheu? Cinza. Cinza? É pra combinar com esses aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Ai, 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 peraí. Eu vim por aqui porque tem mais claridade. Ó, amor. Colocamos aqui. Já tinha mostrado pra vocês, né? Vitrozinho. Agora o rapaz ontem veio, ó. E comecei a colocar o piso. Ai, ó. Nossa, já tá rejuntando hoje. Vai ficar bem fofo, né, amor? Ah, é. Você viu aí? Agora eu vou ali dar um pulo na casa de gesso pra ver quanto o rapaz vai cobrar pra colocar gesso aqui no teto, ó. Já eu volto com vocês. Olha aí que lindo. E hoje o rapaz também vem pra terminar essa parte aqui e a da parede. Já já fica pronto, né, amor? É. Vai ficar perfeito, né? Vai acompanhando aí o processo da dispensa. Vai ficar bem fofinha, gente. Aguardem, né? Vai, amor, e ficou assim, ó. Agora com a colocação do piso finalizada e o azulejo também finalizado. Prontinho. Olha como ficou lindo. Olha que piso mais fofinho. Agora a próxima etapa vai ser o Onofre pintar essa parede aqui todinha, né? Passar uma massa, pintar. E o rapaz vem colocar o gesso também. Aí vai ficar bem bonitinho, então. E aqui a gente vai colocar o armário, como eu já falei. Por que que não tá rebocado desse lado e desse lado? Porque precisa colocar o armário, fazer a medição certinho, pra depois o rapaz vir com a massa. Tá bom, meus amores? Aí vocês vão entender mais pra frente como vai ficar aqui. Glória a Deus, conseguimos arrumar. Pô, hoje foi o dia de tirar aqui o armário da cozinha. Aí ficou assim, ó. A geladeira ficou aqui. Tá vendo? E aqui ficou... Vou mostrar pra vocês. Tomazinha tá aqui que a gente vai fazer de extensão. Ficou assim, tá vendo? Que é o antes. Agora a gente vai pedir pro gesso vir aqui e colocar um draw all aqui assim, ó. Aí vamos colocar a iluminação. Já tem luz aqui, né amor? É. A iluminação. A gente vai colocar um forrinho. Vai ficar bem legalzinho aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês do outro lado como ficou. Essas tomadas aqui nós fizemos pra colocar aqui a interruptor, pra acender as luzes lá de fora. E aqui são a tomada do forno e do micro-ondas. Vou dizer que pro lado de fora ficou assim, ó. O armário. A gente já colocou no lugar pra o pedreiro poder vir e fazer os arremates laterais. Deixar tudo organizadinho. Essa parte de rebocar, tudo. Então vai ficar bem organizadinho. Colocamos aqui pra fora ele. Mais pra frente, essa aqui será a área gourmet. Porque ali ficará a churrasqueira, né? Nesse canto aqui, ó. E do lado o forno, pra gente poder fazer as coisas tudo aqui fora, porque lá dentro é bem calor. E aí vai ter mesa aqui. Por enquanto tá uma baguncinha aqui. Vai ter mesa aqui e tudo. Então estamos mostrando pra vocês o dia que a gente trouxe o armário pra fora. E agora bora atrás das outras coisinhas, pra terminar essa despensa. Eita, amor, tá aprontando aí? Hum? Fazendo rejunte? É. Ah, agora eu pego aqui essa paredinha pra rejuntar. E daqui a pouco a gente vai ver as madeiras, né, amor? É. Pra colocar aqui. Você acha que aqui vai colocar que tamanho? De 10 ou de 20? Ou de 30? Não, de 10 não. É de qual? De 20 ou de 30. Ah, de largura, né? E de comprimento é? 3 metros. 3 metros. Ih, amor, olha aí. Rapidinho você, hein? Uau! Cês tão vendo aí, né, amor? Marido é rapidez, ó. Então, até daqui a pouquinho. Doris, e olha só a bagunça que está a minha casa. Eu tinha lavado todas essas louças, limpado as gavetas, organizado tudo. Aí o pedreiro veio pra terminar a obra. Eu limpo e você suja, né? Tá fazendo aí agora? Oi? Tá fazendo? Tá fazendo o acabamento do armário. Meu Deus, a gente tinha limpado todo esse armário. Tava bem limpinho. Agora vamos fazer o acabamento aqui, ó. Vai rebocar aqui tudinho essa parte de fora, né, amor? Vai. Igualar aqui, ó. Ah, entendi. Então tá vendo, amor? Isso por isso, ó. E agora a gente terminou aqui o acabamento do armário, da área gourmet. Ó, pessoal. Seu de jama, deu um trato aí, né, ó. Nesse acabamento aqui. Agora é só jogar tinta. E agora ele tá fazendo aqui, é o esquadrilha da janela da cozinha. Que faltava essa. Vai deixar joia aí, né, seu Dijão? Então agora. Ah, então vocês vão acompanhando aí, gente, ó. Esse pedreiro aqui do Trairi, Ceará, cara. Trabalhador. Aqui o povo trabalha. Acorda cedo e dorme tarde, né, seu Dijão? Ok, é. Bora aqui conferir aqui o nosso diário de obra. E o ajudante do Onofre tá aqui. Rek, você não vai atrapalhar, não, Rek? Você é muito preguiçoso, Rek. E olha só onde ele colocou meus bonequinhos, gente. Amor, você teve que lavar tudo de novo? Ele lavou tudo de novo, amor. Olha isso. Eu tinha lavado tudinho pra poder colocar lá, né? Mas aí com a baguncinha de hoje, teve que lavar. Estamos tentando fazer aqui o acabamento da janela. Olha aqui meus bonequinhos. Ai, meu pai. Jesus, amado. Mas tá bom, daqui a pouco fica bonito. Olha só a diferença que deu, ó. Agora a gente vai fazer um forrinho de gesso. Lá na dispensa da dona do canal, gente. Tá chique a mulher, ó. Já compramos as placas de gesso. E os meninos já vai começar agora a fazer lá a colocação. Eu vou gravar pra vocês aí. Esses são os materiais deles aí. Tá? Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Amor, e aí? Terminou o gesso? Terminou. Gente, olha como ficou. Pera aí, deixa eu mostrar aqui, amor. Olha lá como ficou, gente. Não, dá pra ver, ó. Porque a luz também ia estar ali. Ah, fechou ali o buraco também? Fechou. Também fiquei em cima porque é um espaço tão pequenininho que era eu ou era o Onofre, né, amor? Olha lá, fechou o buraco que tinha ali, que é do armário. E aqui o Onofre também já começou a pintar, amor. Já passou a primeira mão, já, amor. Eita, nós já são oito horas da noite e o Onofre tá fazendo o quê? Pintando aqui desse lado, gente, ó. E vamos ver como vai ficar esse aqui. Eu já tô amando, já. Olha aí. Já colocou aqui também os suportes, ó, pras prateleiras. Pinta, amor, esses parafusinhos aqui, tá, ó. Deixa branquinho pra mim, por favor. Tá. Aí ele tá bonzinho, né, gente? Então, já a gente volta. Bom, Lívia, aqui estamos nós. Vai dar um pouquinho de eco porque tá bem vazia ainda, dispensa. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que está hoje, depois que a gente colocou o gesso. E colocamos também as prateleiras. Então, falta bem pouquinho pra acabar. Vou mostrar pra vocês aqui o que vai faltar. Então, ó, colocamos toda a parte de azulejo. O que falta fazer? Passar toda a fiação, né? Fazer o eletricista vir, passar toda a parte de energia. E aí sim nós vamos comprar os espelhos. Falta pintar o teto de branco e comprar os espotezinhos também. Por quê? Porque o gesso a gente conseguiu finalizar e vir ontem. O rapaz tava com problema lá, não conseguiu vir atender a gente antes. Por isso que eu não liberei o vídeo. Então, ele conseguiu vir ontem. Então, ó, tá saindo pra vocês aqui em recorde. Tem por recorde. E aí o Onofre vai pegar esse teto pra fazer. Porque é só dois dias depois que você instala o gesso que você pode pintar. De dois a três dias. Tem que secar. O Onofre já colocou as prateleiras. Olha só como ficou. E ele também já pintou essa parede aqui, ó. Já terminou a pintura. Agora ele vai terminar essa daqui, né? Morra. É. Essa daqui ele vai terminar. E o gesso. Então, eu falei no próximo vídeo, gente. Mas não é no próximo vídeo. Porque demora um pouquinho ainda pra fazer toda essa parte de acabamento, tá? E também a gente leva a Fortaleza pra fazer compra lá. E eu quero mostrar ela bem organizadinha pra vocês. A gente guardando as cumprinhas. Um tour completo mesmo. De como ela vai ficar depois com toda a comida. Vai ali agora. Mostra só o lugar. Ali assim na porta, ó. Colou duas prateleiras. A gente pretende futuramente trocar uma dessas prateleiras. Colocar um... Uma espécie de... Aqueles tipo closet, sabe? Mas é aramado o que fala, né? É aramado. Toda de... Parece ferro. Mas por enquanto vai ficar essas de madeira mesmo. Que é o que tem aqui no trairi. Então pra gente poder facilitar. A gente já comprou essas aqui. E mais futuramente a gente vai pra outros lugares. Pro centro de Fortaleza. Ver onde é que a gente consegue encontrar esse aramado. Ou até pela internet, né? E aí esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então não se esqueça que não será no próximo vídeo. Mas nos próximos vídeos, tá? Não tem a data ainda que eu vou liberar pra vocês. Com tudo organizado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam na casa de vocês. Se vocês tiveram um cantinho aí. O Novo e depois vai pro lado de fora. Tentar gravar. Só pra vocês verem o tamanho do ambiente. Não é grande. De início aí eu falo que não ia colocar nada nessa parte. Mas acabou dando, ó. Tranquilo. Porém não é uma coisa permanente. A gente também pensa em tirar esse. E fazer um outro esquema. Que depois futuramente vocês vão ver. Também é aramado. Só que é um pouquinho menor. Pra gente colocar lataria. Aqui só vai ter latinha, tá bom? E vamos encher de quadrinhos. Vamos decorar. Porque não é porque é uma despensa que precisa ser bem básica, né? Então confere aí com a gente os próximos vídeos. Fica ligadinho. Ó, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve se tiver gostado. Deixa aquele like. E um beijo. Até o próximo vídeo. E um beijo. E um beijo.